Saudações, torcedor do Mengão! Antes de receber a notícia, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal se ainda não o fez e ative as notificações. Agora, vamos à informação, um jogador está se tornando consenso no Botafogo, e um acordo surgiu após sindicância de teste. Apesar do alto salário no Flamengo, o jogador poderá ser contratado sem custos pelo Botafogo, uma vez que seu contrato está chegando ao fim. Mudando o cenário, o Flamengo encerrou a temporada do Campeonato Brasileiro de maneira abaixo do esperado, enfrentando derrotas, incluindo a última para o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi. Embora tenha garantido uma vaga direta na Libertadores de 2024, as expectativas da torcida e da diretoria não foram atendidas em termos de títulos. A gestão questionável contribuiu para o desempenho insatisfatório do Mengão, com mudanças frequentes de treinadores que afetaram a consistência da equipe. O ano de 2023 ficou em branco, com eliminações em várias competições, gerando frustração entre os torcedores. De acordo com o jornalista Diogo Dantas do jornal O Globo, Everton Ribeiro, meio campista de 35 anos, está sendo cogitado pelo Botafogo para 2024. Apesar do salário elevado, o jogador poderá ser adquirido sem custos de transferência, representando uma oportunidade para o clube. O Botafogo aguarda o início das negociações entre Everton Ribeiro e o Flamengo. E agora, torcedor do Mengão, você acha que a diretoria deveria renovar com Everton Ribeiro para o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e confira a playlist que disponibilizamos. Estaremos de volta a qualquer momento com mais novidades. Um forte abraço, até o próximo vídeo.